Os agricultores devem ter como objetivo animais saudáveis e livres de doenças, que sejam eficazes em termos de custos e gerem prosperidade nas fazendas. As vacas são os dos animais mais criados em fazendas de todo o mundo, pelo grande retorno financeiro que elas trazem. A produção de leite para uma grande variedade de produtos é um dos melhores mercados do agronegócio. Além disso, os bovinos ainda fornecem sua carne que é apreciada em todo o mundo. A população de gado em todo o mundo cresceu muito nos últimos anos para atender também aumento da população mundial. Mas com o aumento do número de animais, também surgiram diversas novas doenças que afetam esses animais e podem acabar com o rebanho do dia para a noite. Nenhuma vacinação garante 100% de segurança e um olhar atento e tempo gasto com o gado são necessários para a detecção precoce da doença. Embora doenças possam afetar diferentes áreas geográficas, existem algumas que se espalharam pelo mundo e são mortais. Na Nigéria, por exemplo, 200 vacas morreram de uma única vez por uma doença estranha, gerando imagens assustadoras. As suspeitas foram de vacas infectadas trazidas de outras regiões, nas quais elas não tinham sido vacinadas. Outras imagens impressionantes mostram centenas de vacas mortas sendo enterradas depois de morrerem infectadas por vírus. A ingestão da sua carne é própria para o consumo humano e precisa ser internada para tentar frear o avanço do vírus para outros animais.